A soma de dois números consecutivos é igual a 145. Quais são esses números? Fala, galera! Tudo beleza? Eu sou o professor Telmo. Seja bem-vindo! Sem enrolação, vamos direto resolver mais um exercício que envolve a equação do primeiro grau. Olha só, galera! Dois números consecutivos. Só relembrando aqui. Vou colocar uns números aqui. 3, 4, 5, 6... Esses aqui são números consecutivos. 1, a diferença entre eles é o quê? 1. Se eu somar 3 mais 1, dá o quê? 4. Se eu somar mais 1 aqui, dá 5. Se eu somar mais 1, dá 6. Então, assim por diante. Esses números são números consecutivos. Então, vamos botar aqui. O primeiro número. Primeiro número. Você sabe qual é? Não, x. Vamos chamar de x. O segundo número, dá para a gente descobrir quem é. Vamos botar assim. Vou botar dois pontinhos aqui. Primeiro número. O segundo número vai ser x mais 1, gente. Por exemplo, se aqui for 2, isso aqui é 3. Se aqui for 4, isso aqui é 5. Se aqui for 20, isso aqui é 21. Se aqui for 25, isso aqui é 26. E assim por diante. Então, números consecutivos, a diferença entre eles é o quê? É 1. Beleza? Aí ele falou que se eu somar esses dois números consecutivos, dá 145. A soma de dois números consecutivos é igual a 145. Então, eu vou fazer o quê, gente? Vou somar o primeiro, que é x. E vou somar o quê? O segundo, que é x mais 1. Vamos fazer essa soma? Então, x mais x mais 1, que é o segundo número. Isso tem que ser igual a 145. Aí, vamos resolver agora essa equação. Eu posso somar o x com outro x, dando 2x. Mais 1, que repito, é igual a 145. O 1 está aqui, vou passar para o outro lado. Ele vai ficar negativo. Ficando assim, 2x, eu repito, 145, repito. E aqui, o 1 com sinal contrário, sinal de negativo. E aí, vamos subtrair. 2x vai ser igual a quanto? 144. x vai ser igual a 144 dividido por 2. Está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. E aí, nós temos aqui o valor de 72. Essa divisão dá, certo? 4 dividido por 2 dá 2. 14 dividido por 2 dá 7. 72. Bom, se x vale 72, aí você vem aqui, x é igual a 72. Quanto vai valer aqui embaixo? 72 mais 1, que vai dar 73. Opa, achamos os dois números, 72 e 73. Logo, a resposta é a letra C, de coelho. Beleza? E aí, gente? O que vocês acham? Acertaram essa questão? Foi tranquila? Diz aí no comentário. Aguarde o seu comentário, que ajuda bastante aqui o canal. Certo? Vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Valeu! Aquele abraço e até a próxima.